Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Odry e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, isso aqui é mais um vídeo de dicas para iniciantes, beleza? Aqui é a parte 6. No caso é mais um acompanhamento da minha conta nova. Vocês podem ver que eu já tô com esse time aqui. E eu encalhei com o meu SABU no nível 200. Acontece que eu não consegui pegar mais personagens do SABU. Eu não consegui pegar só aqui, galera. Então a gente precisa de mais um SABU para evoluir ele para 10 estrelas, né galera? A gente precisa disso. E surgiu esse evento aqui, como vocês viram no vídeo anterior, galera. Eu já comprei aqui os que eu achei necessário, ó. Foram essas coisas aqui. E eu vou comprar mais algumas coisas que eu julgo necessário, beleza? Então, o necessário é você que decide, tá? Vocês tem que ver o que vocês precisam, tá? No meu caso, eu tô precisando do SABU. Então, eu vou atrás do SABU aqui, no One Piece Holiday. Eu tenho 11 chances de ficar... de conseguir ele, né? De dar refresh e pegar ele. Então, eu vou fazer aqui. Eu não vou pegar... né, eu peguei o SABU. Enfim. Eu não ia pegar... Eu não ia pegar as 30 logo, porque eu tenho um dedo muito nervoso. Eu podia clicar nesse change aqui sem querer. Mas, enfim. O SABU apareceu logo de primeira aqui e já poupou muito tempo. Nossa, que sorte. Eu ia falar azar. Que sorte, tá? Eu já tô com 6 mil aqui. Ah, então eu vou comprar isso aqui. Também. Pra me pegar um... Um negócio pro SABU, né? Pegar um artefato pro SABU. Isso aí eu vejo depois, não agora. Tá? Eu preciso de mais 5 daqueles lá. O que que eu posso fazer, galera? Aqui no Shopping... É... One Piece Bonus Day. Me vai me dar esses 5 por 4.500. Porém, eu vou ganhar só mais esses itens aqui. Certo? Pode ser bom? Pode ser bom? Pode ser ruim? Pode ser ruim. E aqui também no One Piece Box 7. Por 1.500 eu compro 3 desse. E tem a chance de vir os 3 que eu preciso. Por mais... E economizar um pouco. Tá? Então, se você não tiver... 4.500 e tiver 1.500, você pode arriscar aqui. Tá? Eu vou comprar aqueles 4.500 que é garantido. Tá? Espero que seja. Tá? Vamos pegar logo aqui que é garantido. É... Eu vou pegar esse de 4.500. Porque vai vir um Rank SS. E 10 invocações ali. E tem chance de vir ainda o... O... Outro SABU. Pra mim evoluir, né? Se bem que eu vou precisar de 2 sempre agora. Mas não tem problema. Já peguei os 2 que eu precisava lá, ó. Eu tô com 64. Pro próximo urbano. Tem 32 aqui. O bannerzinho aqui. Ok. Tudo ok. Tudo maravilhosamente bem. Agora a gente vem aqui. One Piece Holiday. Volta pra cá. E change. Pegamos o SABU aqui. Ótimo. Não é tão caro. É só 30 aí. E você escolhe o personagem. Você pode pegar aquele personagem que você tá tentando há muito tempo e não consegue. Mas tá aqui. Pegamos o SABUzão brabo. Vamos é... Invocar ele. Né? Os 2 que eu tenho dele. Aqui. Ele ia demorar um pouco pra mim conseguir outros 2. De outras formas que eu posso tá... Outras formas gratuitas, né? Que eu posso tá trazendo pra vocês. Se caso vocês queiram. Não é um segredo universal, né? Mas... Pode ser. Vocês precisam. Beleza? É... Aqui. Pegamos o SABUzão. Então... Vamos lá. Agora a gente precisa de um desse aqui. E um desse. Ok? Então... É fácil. Não é difícil. Você vem aqui... Em eventos. Né? Um... Um... Pensei... Vem aqui na loja chamada... Shop Hero Soul. Eu acho ela muito útil. Tá? Primeiro... Pega um desse aqui. O 4 estrelas que você tá precisando. Certo? Peguei. E o... O 6 estrelas da categoria lá do SABUzão. Que no caso é Stranger. É o vermelhinho. Certo? Prontinho. Pegamos aqui. Agora a gente volta aqui. E já tem o material necessário pra evoluir. O SABUzão. Pronto. Pega o 6 estrelas. E o 9 estrelas aqui. Que não precisa ter categoria. Os dois SABUzão que a gente tem. E evolução. Meu gato já tá com fome. Já tá na hora de dar a raçãozinha dele. E aí vocês podem ver o tanto que ele evoluiu, galera. Tipo... Armadura não aumentou quase nada. Mas compensação. O ataque dobrou. O HP dobrou. Né? Tudo isso dobrou. E aí tá com 224 agora de poder. E agora a gente tem que aumentar, né? Os níveis aí. E vai demorar muito pra evoluir esse nível dele aí. Que experiência bem complicadinha de conseguir. Mas não tem problema não. A gente consegue. Como podem ver aqui. A gente já vai pegar o materialzinho aqui, ó. Do primeiro 10 estrelas. A gente já pegou mais milzinha de... Mil moedinha. Então já tá ótimo. Aham. Tem aqui. Posso pegar ele? Posso. Mas eu vou guardar. Pra... Pro próximo banner, né? Que pode ser necessário. Vem cá. Vem, filho. Já vou te dar a ração, já. Né? Vocês podem ver aqui. Já tá 210. Já tá muito forte. Já tá com 200k de poder. É muita coisa, galera. Não é pouca merda não, mano. E eu já tenho o 10 estrelas aqui, tá? Pra mim evoluir ele. Quando for preciso. Aqui, ó. Já tenho. Agora preciso de 2 sábados. E 3 desse aqui. Pegar esses 2 sábados seria bem difícil. Né? Mas. A gente vai tentar aí. Né? Vamos tentar. Não custa nada. Pra evoluir ele pra 11 estrelas, tá? Estão acompanhando a linha de raciocínio aí. Ou... As dicas e tal. Eu vou fazer as missões aqui, galera. Por quê? Só com o sábado. Por quê, galera? É... Pra chegar no máximo do que eu posso. Que eu vou gastar uns recursos de... Eu vou gastar uns recursos de... É... Qual é a palavra? De experiência. Então... Quanto maior a minha fase. Mais experiência eu ganho. Beleza? Por isso que eu vou fazer isso aqui. Não é... Não é... Não é difícil. Com o sábado super evoluído. Passa bem tranquilo as fases. As fases é mais pra você perder tempo. Digamos assim. Entre aspas. É que não dá pra vocês verem. Mas eu fiz entre aspas. Além de que... Eu vou gastar daqui a pouco. 30 milhões de ouro. E vou pegar... 20 milhões de experiência. Também pra evoluir ele. Pra gente ver se a gente já consegue deixar ele no 250, né? Deixa eu fazer logo isso. Pegar aqui, ó. Eu recomendo vocês fazerem isso muito, tá? Porque depois de um tempo... Ah, no início você não tem tanto ouro, tá? Então faz um pouquinho de falta. Mas... Experiência é muito difícil de você conseguir, tá? Tanto que esses 20 milhões vai acabar agora. Quando eu for evoluir. Ó. Pay. Aí não dá. Ok. Não tem material pra fazer 10 níveis. Mas daqui a pouco a gente resolve isso. Só fazer algumas fasezinhas aqui, ó. Até o limite do meu nível. E aí, então ela sobreviveu. Toma, então. Vamos terminar esse... Trilibark, né? O arco de Trilibark. Não... Não... Cuidado. Tomem cuidado pra vocês, tipo... Não fazerem essas fases aqui. E acabar perdendo experiência, ouro e outros materiais aí que... Vão fazer diferença, tá, galera? Vão fazer sim diferença. Toma. Nossa, os bichinhos já estão ficando fortes. Ok? Então, tudo bem. A gente já... Nossa, mano. O Moria. Aguentou essa porrada, hein? Ok, Moria. Já que tu é assim, então... Tá na hora de eu invocar o poderoso... Zorão. Vamos deixar eles atrás aqui, porque... Eu não sei se tem alguma coisa a ver e ganhar. Acho que não tem, não. Tipo, igual no... No... Qual é, no... Nossa, olha o dano do Zoro. Igual no... No Bleach, né? Que você ganha. Ó, perto de chegar em Impel Down. Tem que fazer até o final. Eu vou pausar aqui pra não ficar longo. Pronto, galera. Chegamos aqui no 12 e 4. A gente não consegue evoluir, porque você leva 74. A gente já pega a experiência aqui que a gente tinha, ó. Das quase 10 horas. Pronto. Leva 71. E a gente, assim, a gente vai maximizando. Nossa. Oxe. Muito caro. Tá. Agora a gente vem aqui e procura os itens, ó. De experiência. Pode gastar aqui. Pronto. Que você vai ganhar maximizado de experiência. 11. Uns 10 milhões, ó. Muito bom. Quase 1 milhão. 8 horas. Vai dar o que? 300. Ó. Viu? E isso aqui é com base na tua fase atual. Entendeu? Olha aqui, ó. 171 de 2 horas. Vai dar o que? 13 milhão. Vamos pegar um pouco de ouro que a gente vai precisar, ó. É sempre bom ter um pouquinho de ouro. Por mais que seja bem mais fácil conseguir ouro, a gente não pode dar mole não, né? Dar mole. Pronto. 10 milhões de ouro. Ok. A gente ainda tem 45 milhões. Vamos evoluir o sábado agora. Pronto. 230. Agora vamos para o 240. Quando virar o jogo, a gente pega aqui o level 27. Só que tem uma outra forma de a gente conseguir mais um pouco de experiência. Que é aqui, ó. No Lucky Point. Tem aqui 10 milhões de experiência que você ganha conseguindo 50 pontos. Tá? De Lucky Point. E os Lucky Point você consegue fazendo essas missões aqui de Recruit. Opa, não é essa. É aqui, ó. Lucky Spin, ó. Ganho 5. Super Lucky Spin nem dá. Olha que estranho. Great Pirate Recruit, ó. Vai me dando, ó. 5, 5 também. Quando eu completar vídeo 5. E Exclusive Recruit também vai me dando, ó. Viu 5. Mais 5. Aí depois ele vai aumentando. 10. Entendeu? Tem como eu fazer isso aqui e ganhar um pouquinho de... Aí qual é a palavra? De experiência. Mas... Não, não, não é necessário. Eu posso esperar o próximo dia e comprar mais um aqui. Se bem que eu tô sem os 30 milhões que precisa. Mas acho que até lá eu consigo. Comprou um aqui, ó. Porque eu vou ter que comprar, não tem jeito. Comprou aqui. Comprou aqui, pronto. Prontinho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Até a próxima. Tchau.